Música Talvez na entrada do templo você recebeu um papel como esse ou você encontrou um papelzinho como esse no seu assento Nós estamos dando início hoje a uma semana intensa de busca e de consagração aqui na Lagoinha São Paulo e nós teremos culto como estamos tendo hoje amanhã segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e vamos encerrar no domingo a palavra do Senhor nos diz que se nós consagrarmos ao Senhor todos os nossos planos nós seremos bem sucedidos em cada um deles se a palavra do Senhor nos diz isso, nós também cremos nisso, amém queridos? então durante todos esses dias nós estaremos aqui na casa do Senhor para buscarmos a presença dEle, para consagrarmos a nossa vida a Ele para ouvirmos a sua voz a respeito de algumas áreas da nossa vida que não podem mais continuar como está eu tenho certeza que existem algumas áreas na sua vida que você não quer que elas continuem do jeito que estão no ano de 2020 eu tenho certeza disso, é por isso que nós estamos abrindo estamos nos esforçando durante toda essa semana para trazermos homens e mulheres de Deus que com certeza trarão uma direção do coração do Senhor para a nossa vida a respeito da próxima década que está por vir do próximo ano que se inicia o ano de 2020 nesse papelzinho qual o propósito dele? aqui no verso tem uma área para você escrever nós separamos, nós de todas as áreas da nossa vida nós escolhemos três áreas as três áreas principais da nossa vida onde todas as outras estão conectadas a essas três áreas a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar e a nossa vida financeira existem coisas que você precisa querer que aconteça não basta você dizer ah, se Deus quiser, né pastor, Ele vai fazer não, Deus, Ele talvez está esperando você querer você saber o que você quer que aconteça em algumas áreas, em algumas situações específicas da sua vida o propósito desse papelzinho é de que você escreva aqui para cada área dessa seja espiritual, familiar ou financeira você escreva algo que você deseja alcançar nesse próximo ano de 2020 e que durante toda essa semana você traga esse papel escrito lá fora haverá uma taça, uma taça grande um espaço para você trazer esse papelzinho preenchido e colocar nesse lugar onde nós assumiremos junto com você um compromisso de orarmos por você de orarmos por aquilo que você escreveu e estamos certos de uma coisa Deus ouvirá a sua oração Deus ouvirá a oração da sua igreja e nós cremos que o Senhor está decidido a fazer grandes coisas na nossa vida você crê nisso? Amém, queridos? Capítulo 6 do livro de Juízes a palavra do Senhor diz assim de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova vamos repetir isso juntos diga de novo não, diga mais forte diga de novo diga de novo tem gente que está assim e tem gente que vai viver isso no próximo ano e que quando você se deparar com a situação o que é que você vai falar de novo é de novo de novo porque a sua posição é a mesma de novo porque porque o seu pensamento é o mesmo porque o seu sentimento é o mesmo porque a sua forma de enxergar é a mesma porque a maneira como você lida consigo com as suas emoções com a sua vida espiritual com a sua vida familiar com a sua vida financeira com a sua vida profissional com a sua vida intelectual com os seus relacionamentos é simplesmente a mesma e não tem como nós esperarmos um resultado diferente para aquilo que continuamos a fazer exatamente da mesma forma se o nosso pensamento não muda os nossos sentimentos não mudam se os nossos sentimentos não mudam as nossas atitudes não mudam se as nossas atitudes não mudam os nossos hábitos continuam o mesmo se os nossos hábitos continuam o mesmo o nosso caráter não é transformado se o nosso caráter não é transformado o nosso destino está decidido será um destino de falência um destino de miséria um destino de mediocridade um destino de morte um destino de destruição porque é isso que acontece quando nós não aceitamos o próximo nível que Deus tem preparado para a nossa vida e Deus é assim Deus é Deus de níveis Deus é Deus de processos Deus é Deus de patamares não é Deus que faz acepção de pessoas mas é Deus que convida a todos para que todos avancem para o seu próximo nível para a sua próxima estação para a sua próxima etapa avance para tudo aquilo que ele tem preparado para a sua vida avance para que a cada dia o seu propósito seja cumprido na vida daquele que no Senhor confia avança porque acredita avança porque se permite ser ensinado avança porque quando é confrontado não endurece o coração mas ao invés de endurecer o coração quebranta o espírito constrange o coração e diz Senhor sozinho eu não consigo mas se o Senhor me ajudar eu posso avançar e posso ir mais longe o povo de Israel está vivendo de novo um tempo de dificuldade o povo de Israel está vivendo de novo um tempo de aperto o povo de Israel está vivendo de novo um tempo de escassez um tempo de perseguição um tempo de prova por quê? porque a sua atitude continua exatamente a mesma fazendo diante do Senhor aquilo que desagrada o Senhor tem gente aqui que já devia estar muito mais longe do que estar tem gente aqui que já deveria estar ensinando mas ainda está aprendendo tem gente aqui que já deveria estar correndo mas ainda está sentado tem gente aqui que já deveria estar voando mas ainda está rastejando simplesmente por quê? porque não muda sua maneira de pensar porque não aprende aquilo que o Espírito está desejando ensinar e por isso por muitas vezes durante todo esse ano de 2019 você se deparou com situações que você disse para você mesmo eu não posso acreditar que isso está acontecendo de novo na minha vida são ciclos que se repetem são situações que se repetem são coisas que acontecem e que talvez você não esteja percebendo mas você mesmo está promovendo essa continuidade essa repetição de história e você não consegue romper com esse ciclo mas nessa noite eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que começa um tempo de rompimento na sua vida um tempo de mudança de estação um tempo em nome de Jesus de transformação e mudança de pensamento para que você possa avançar e viver tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para a sua vida e se você crer nisso levante a sua mão para o alto e diga glória e adeus nessa noite durante sete anos o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas mas pastor como é que é isso Deus colocou Deus entregou o povo dele aos midianitas não esqueça isso sabe como é que Deus nos entrega aos nossos adversários sabe como é que Deus nos entrega às adversidades pela dureza do nosso coração por termos o Espírito obstinado a não ouvirmos a sua voz ele simplesmente tira a sua mão de sobre a nossa vida e quando o Senhor tira a sua mão de sobre a nossa vida nós estamos vulneráveis a todo e qualquer ataque que o adversário queira trazer sobre nós nós simplesmente nos tornamos vulneráveis às adversidades da vida que chegam para abalar a nossa fé e para dividir e para diminuir e enfraquecer a nossa confiança no Senhor eu não sei como é que está a disposição do seu coração hoje em ouvir a voz de Deus e decidir obedecê-la eu não sei como é que está a disposição do seu coração hoje em de uma vez por todas passar a crer naquilo que ele tem preparado para você eu não sei como é que está a disposição do seu coração hoje em dizer Senhor chega hoje eu rompo hoje eu quebro toda aliança hoje eu quebro todo relacionamento eu quebro com tudo aquilo que tem me prendido e me impedido de avançar hoje eu tomo uma decisão eu decido avançar para viver toda promessa e bom propósito que o Senhor já tem preparado para a minha vida no verso que segue diz os midianitas dominaram Israel por isso os israelitas fizeram para si esconderijos é muito mais fácil nós nos escondermos do que mudarmos é muito mais fácil nós mudarmos geograficamente do que mudarmos a nossa mentalidade é muito mais fácil nós fugirmos da nossa responsabilidade do que admiti-la e assumi-la e dizer não isso aqui depende de mim fala para a pessoa que está do seu lado depende de você os israelitas olham para a situação os israelitas olham para os adversários os israelitas olham para as adversidades e eles fazem uma escolha para si eles decidem ir para as montanhas eles decidem ir para as cavernas eles decidem ir para as fortalezas e decidem se esconder mas eles estavam se escondendo de si mesmos como muitos de nós estamos nos escondendo da nossa própria realidade e enquanto nós nos escondemos os adversários que vem contra nós seja em qual área for da sua vida seja em qual área for que você está passando por alguma situação enquanto você se esconde enquanto você não assume a sua responsabilidade enquanto você não muda de postura enquanto você não se posiciona o que tem acontecido é apenas destruição perdas incalculáveis seja perda emocional seja perda de tempo seja perda nos seus relacionamentos seja perda na sua vida espiritual ou até mesmo perdas materiais mas até quando até quando a postura será a mesma até quando a decisão de não mudar continuará a ser a mesma preste atenção tanto faz hoje você escolher mudar ou continuar como está mas uma coisa é certa se hoje você ouvir a voz de Deus e dizer senhor hoje eu decido me posicionar eu decido me levantar eu decido romper eu decido mudar eu quero que você saiba de uma coisa o senhor estará com você o senhor entrará com você junto nessa história e se prepare porque coisas extraordinárias mudanças poderosas vão começar a acontecer na sua vida se você crer nisso faça algum barulho diga amém verso de número 6 diz que por causa de Midian por causa dos Midianitas por causa dos adversários Israel empobreceu e empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao senhor sabe o que é que vai acontecer nessa semana de hoje até o próximo domingo haverá um tempo para você chegar e clamar ao senhor porque existe esperança para aquele que clama existe esperança para aquele que chama atenção do céu existe resposta para aquele que invoca o nome do senhor e eu quero que você se prepare porque verso de número 7 diz que quando os Te conduzir para níveis maiores que o Senhor tem para você O povo clama, Deus envia o profeta E Deus começa a lembrar a eles A história até aquele momento Porque um dos nossos grandes problemas É a nossa amnésia espiritual e emocional Nós esquecemos o que vamos aprendendo ao longo do caminho O Senhor começa dizendo para eles o seguinte Verso de número 8 Ele lhes enviou um profeta que disse Assim diz o Senhor, o Deus de Israel Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão Eu os livrei do poder do Egito E das mãos de todos os seus opressores Expulsei-os e dei a vocês a terra deles E também disse a vocês Eu sou o Senhor, o seu Deus Não adorem os deuses dos amorreus Em cuja terra vivem Mas vocês não me deram ouvidos O Senhor começa a recontar a história Que o povo havia vivido até aquele tempo E às vezes é bom Não para a gente se ressentir Das dores da caminhada Mas para a gente fortalecer Tudo aquilo que trouxe mudança Para a nossa vida Quem está entendendo pode dizer amém Porque ao longo do caminho É muito fácil nós nos distrairmos Ao longo do caminho É muito fácil Nós deixarmos de olhar para o alto E passarmos a olhar para nós mesmos E acharmos que foi a força do nosso braço Que nos trouxe até aqui E acharmos que não precisamos manter A saúde do nosso relacionamento com Deus Porque eu estou fazendo dessa maneira E está dando certo Presta atenção Nem tudo aquilo que está dando certo Está sendo feito da maneira certa Nem tudo aquilo que está dando certo Está sendo feito da maneira que agrada o coração de Deus E tudo aquilo que desagrada o coração de Deus Tem dia e hora para acabar Os israelitas esqueceram de Deus Os israelitas deixaram de ouvir a voz de Deus E se ouviam a voz de Deus Não deram ouvidos a voz de Deus E sabe o que? Que a palavra do Senhor nos ensina Que Ele prefere o obedecer Do que o sacrificar Ele prefere um coração obediente Do que um coração que deseja reparar Com presentes Com ofertas Com atitudes de benevolência As atitudes que na verdade Você precisa mudar na sua vida Preste atenção Nada que você possa fazer Supera a sua obediência Aquilo que Deus está dizendo Para você fazer Nenhuma oferta que você possa dar Supera ao poder da sua obediência Nada pode superar A força do coração de um filho obediente Porque Deus se levanta para agir Em favor daquele que decide Obedecer a sua palavra E nesse ano de 2020 Você precisa colocar um alvo na sua vida Senhor Custe o que custar Seja em qual área for Eu decido Te obedecer Diante de toda essa situação Miséria Escassez Perdas Irreparáveis Verso de número 12 O anjo do Senhor Apareceu a Gideão E lhe disse Põe aqui a palavra na tela Por favor O anjo do Senhor Apareceu a Gideão E lhe disse O Senhor Está com você Poderoso guerreiro Dá uma olhada para a pessoa Que está do seu lado aí Tem postura de poderoso guerreiro Esse varão aí? Olha a barriga Desse poderoso guerreiro aí Hum Numa panela de pirão Ele é poderoso guerreiro O Senhor está com você Poderoso guerreiro O Senhor está com você Poderoso guerreiro Gideão olha para ele mesmo Verso 13 Diz Ah Senhor Gideão responde Se o Senhor está conosco Por que aconteceu tudo isso? Onde estão Todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam Quando dizem Não foi o Senhor Não foi o Senhor Não sou eu Não sou eu quem o está enviando Verso 15 Ah Senhor Diga Ah Senhor Não Mas você tem que fazer a expressão Diga Ah Senhor Ah Senhor Não É com a mãozinha Gente Diga Justificativas Onde eu vim Olha a situação que eu tenho Olha a força que eu tenho Olha o quanto que eu ganho Olha até onde eu estudei Olha o meu pai Olha a história da minha família Irmãos Você sabe de onde eu vim? Eu vim lá de João Pessoa Na Paraíba Aleluia Porque não é você Viu? Vou te enviar como missionária para aquela terra Você sabe o que é que combina Com alguém de João Pessoa? Viver a vida de João Pessoa Segundo a condição que João Pessoa dá Talvez é assim que você olha para você mesmo O Senhor está dizendo para você Gideão Poderoso guerreiro Estou te enviando Tenho algo grande para a sua vida E você está dizendo o que? Ah Senhor Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés E eu sou o menor da minha família Verso de número 16 Eu estarei com você E você derrotará todos os midianitas Como se fossem um só homem Preste atenção O que Deus tem para você Pode não combinar com quem você é Pode não combinar com a história da sua família Pode não combinar com a capacidade que hoje você tem Mas é isso mesmo O que Deus tem para você Não diz respeito a você Não tem a ver com você Tem a ver com Ele Tem a ver com quem Ele é Tem a ver com o que Ele pode Tem a ver com o que Ele quer É por isso que Ele tem prazer De levantar as coisas loucas desse mundo Para confundir as sábias De levantar as coisas fracas desse mundo Para derrubar as fortes Não tem nada a ver com você Não tem a ver com quem você é Não tem a ver com o que você sabe Não tem a ver com o que você tem Não tem a ver com o que você pode Mas através de alguém pequeno Muitos vão ver A grandeza e o poder de Deus Através da sua vida Você crê nisso? Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus Não tem a ver com o que você tem Não tem a ver com o que você tem Não tem a ver com o que você tem Não tem a ver com o que você tem